Trazer para vocês hoje um conceito bem simples sobre a produtividade, sobre a carreira de sucesso e que no meu entendimento já fez sentido há algum tempo e eu passo isso para os profissionais imobiliários. A carreira de sucesso deve ser vista como um iceberg, ou seja, quando a gente olha uma figura do iceberg, nós olhamos geralmente a ponta do iceberg, ou seja, aquilo que está para fora, para fora da água. E quando a gente traz isso para uma área profissional, para o meio dos negócios, essa ponta desse iceberg, ou seja, aquilo que está fora, trata-se dos resultados. Trata-se, é claro, daquilo que ele vem fazendo, os resultados que ele vem trazendo para a carreira dele por meio das práticas, das ações e da solidez dessa carreira. Mas é muito importante trazer também uma leitura que isso é somente 10%. Ou seja, 10% de uma carreira profissional, dos resultados, é aquilo que está fora e é o que todos veem. Trazendo então esses outros 90%, ou seja, aquilo que está abaixo da água e que ninguém vê e que é fundamental para uma carreira sólida. Numa primeira camada, muito abaixo, está o propósito muito claro, ou seja, entender o que e por que eu faço isso dentro da área imobiliária ou dentro dessa carreira. Porque o escolhista nessa carreira é um propósito muito claro e isso tem que estar de maneira aí muito linear para todo profissional. E a segunda camada, acima do propósito, mas que ainda está abaixo da água e que é fundamental, é entender as minhas prioridades. E aí, claro, trazendo aqui no sentido da palavra, Prioridade é, como a própria palavra fala, a priori, ou seja, aquilo que vem primeiro são as coisas mais importantes que vão trazer o resultado efetivo ou o máximo resultado dentro da minha vida profissional. Trazendo aqui para um conceito de área imobiliária, é fundamental que você entenda aquilo que é mais importante dentro da tua área, da tua profissão, daquilo que você faz. E muitas e muitas vezes as coisas mais importantes, elas não são as coisas que a gente gosta de fazer. Por isso que é um desafio. Porque eu vejo muitos profissionais, infelizmente, fazendo muitas, na maioria das vezes, aquilo só que gosta. Aquilo que tem afinidade, aquilo que acha que é bacana. Mas muitas e muitas vezes é a escolha errada. Porque está focado com a prioridade certa dentro dessa área, entendendo que o propósito tem que estar claro e essa prioridade em si é fazer as coisas que gosta e, principalmente, as coisas que não gosta, mas que a pessoa entende que é importante e traz o máximo de resultado para dentro da minha área. É dessa maneira que a solidez de uma carreira, ou seja, de um iceberg, e, claro, os resultados vão ser cada vez mais consistentes para a tua carreira.